E aí eu vim aqui comunicar para vocês que eu acabei de acontecer duas situações e uma delas é que a roda do meu carro quebrou eu tava cinco por hora e eu vi um barulho é que eu falei ué deve ter alguma pedrinha no carro parei no posto e eu vi que não tinha nada andei mais um pouco e é conheço olhei para o lado do carro e não passei um buraco não né Nenhum momento foi um erro meu né nessa vez não sei né o se passou anteriormente alguma coisa pega visão mas olha o que aconteceu com a minha velar velho a primeira situação foi essa eu tava indo no estande de tiro né hoje você que não acompanha eu tenho CR eu tenho duas armas tô comprando para falco é comprando na realidade as duas armas que eu ganhei né da G16 inclusive tá aqui o RG delas né aqui no carro aconteceu agora eu não consegui gravar e postar eu não consegui nada que são os RG das armas para não conseguir né e é ela perto de casa inclusive mano a primeira situação e imagina se esse carro tá mais de 200 por hora que brisa é essa quebrou a roda e quebrou a roda e quebrou a roda e olha isso cara e vocês conseguem entender que a roda quebrou e eu limpar aqui para mostrar para vocês mano pega isso é inacreditável que aconteceu ó é inacreditável tá ligado não tem e não tem nem eu não sei nem o que falar daqui tá ligado como que essa roda Cristiano Araújo morreu de uma roda né bateu o carro e morreu imagina se eu tô na com o marginal tava eu ia atirar no tiro esportivo que eu faço que eu sou filhado né imagina se isso aqui quebra com a 200 por hora Pum e aí e acabou o Toguro acabou sei lá que não acabou o carro acabou tudo acabou vida e isso o carro aqui mano passou ali é a segunda situação parei né o carro parou no exato momento ali uma rua escura uma rua escura passou o motoboy uma pessoa atrás não deu para ver eu tava tava preocupado primeiro com o que tinha acontecido e né e parou o motoboy do meu lado né meio que fez um gesto meio de não sei se ele tava bêbola alterado se queria me roubar ou não na minha mente eu levei como tentativa de assalto como eu tava indo no estande de tiro eu saquei minha peça porque eu tava indo pro meu estande de tiro e saquei a peça fiquei o cara se assustou e saiu correndo acelerado eu fiquei mais assustado ainda tranquilo prontidão e meu carro tinha quebrado uma hora da manhã e o armado coloco a arma no porta-malas eu tô defendendo meu acervo e fiquei na minha e na minha não fiz nada não fiz nenhum momento eu saquei ameacei simplesmente eu tirei da onde tava e e coloquei no bolso assim eu fiquei na minha motoboy com duas pessoas só voando né não entendi eu fiquei preocupado né na realidade até perto da minha quebrada mas é um avelar né a noite não sei se a pessoa tava alterada se a pessoa queria me assaltar sei que eu fiquei prontidão só na minha eu fiquei com a situação no coração começou a acelerar tava sozinho e fica uma situação meu e aí qual situação que eu faço quase morri de não sei que imagina 200 por hora acontece isso e dois pessoas na motoca e meio que fez um gesto tipo eu não percebi muito bem vai 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 e aí eu falei aí só fiz isso ó e olhei fiquei na minha e não saquei não mostrei fiquei na minha prontidão a glock eu sei se 16 tira 12 sei que tá cargado até o pente e fica essa situação o que aconteceu com a minha roda tem perícia não sei o que fazer não sei se não sei o que aconteceu não sei porque que aconteceu isso com a roda tô preocupado né na realidade não digo que foi tentativa de assalto né não digo que foi tentativa de né sequestro nada foi um acaso do carro ter parado não passei em buraco não tava em alta velocidade pelo contrário tava cinco por hora é uma velar machucou a velar mas eu não tô preocupado com a velar tô preocupado com a minha vida né risco de vida né esse carro aqui é blindado uma x4 blindada né então não sei se eu vou começar a ter que usar carro blindado pela segunda situação que aconteceu esse é um carro blindado uma x4 porque a minha caminhonete tá na premier e tava arrumando dando uma reforma geral nela né pintando algumas coisas polindo e a premier deixou a x4 comigo blindada eu fiquei na minha não sei eu ainda tô meio em choque e essa semana foi uma semana não foi uma semana muito fácil eu não quis postar mas muita energia rolando muito bafafá alguns problemas familiares que acabaram tentaram me afetar né estão tentando me afetar de alguma maneira minha tia faleceu recentemente mas não tem nada a ver com minha tia tem a ver comigo na realidade problema familiar mesmo corre o rio passa pela cabeça mil coisas corre isso alguém tentou fazer o atentado pra mim não acho que não não sei também alguém vai fazer tipo 007 fazer o atentado não sei né então fica essa dúvida aí galera só quero comunicar pra vocês o que aconteceu eu fiquei um pouco assim com esse carro até pelo fato do do deixando Araújo né a roda do Hand Rover não sei se o fato dessa roda ser muito grande né cara aro 20 lá quanto não sei se eu sei que só tô bem tô em casa agora e fico aí na no aguardo do que vai acontecer não fiz BO não fiz boletim até porque então é a gente não aconteceu nada logo logo eu eu liguei pra alguns amigos né que faz e deu tudo certo me fizeram apoio trocaram a roda no momento trocou eu só me trouxeram pra casa trocaram a roda pra mim e tô gravando isso pra vocês não quis gravar nada na hora porque eu fiquei em choque em pânico e é agora recente vou até postar pra vocês aí só pra só pra falar